gente estamos aqui no segundo dia do trekking de santa cruz está todo mundo morto a gente já subiu por umas sei lá cinco horas parece que não acaba mais isso aqui é bonito pra cacete agora a lona vai falar isso aí estamos a 4.650 metros mas estamos assim o caminho foi difícil há muita neblina muita chuva mas agora abriu e aí está compensando agora samanta tá cansadinha samanta e aí rapaz foi cansativo mas acho que não terminou está sendo cansativo mas acho que a visão vale a pena e faz parte a gente gosta disso vai ser o que né rafael está falando isso agora mas ele quase morreu uma hora atrás olha só gente peraí deixa eu fumar aqui e aí tá pra finalizar e aí e aí comendo um bolo de chocolate e aí eu só vou cagar em rua arás então tá agora a gente só faz outro videozinho lá em cima beleza tchau tchau então tá grita lá em cima lá em cima estamos sem forças para gritar tchau 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 Obrigado.